Nesse vídeo você vai descobrir se o curso do Matheus Borges realmente funciona, vale a pena o investimento? Fica comigo que eu vou te mostrar os pontos positivos e negativos desse treinamento. Olá, eu me chamo Beatriz Vasconcelos e se você tá nesse vídeo, com certeza você já está sendo perseguido pelos anúncios do Borges. Sim, seja lá onde você esteja, aparece um vídeo do Borges. Você já viu a oferta, já assistiu o vídeo, já sabe o valor do curso, mas mesmo assim você tá com aquela pulga atrás da orelha, se realmente vale o investimento, como é o curso, como ele é por dentro, o que ele trata. E aí, nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que tem dentro do treinamento e se ele é pra você. A primeira coisa que você tem que saber é quem é Matheus Borges. Hoje talvez eu vivo o que pra muitas pessoas seria a vida dos sonhos, então eu fiquei rico entre aspas cedo, me tornei multimilionário aos 22 anos de idade, hoje moro numa mansão, tenho carro e vários outros itens de luxo. Eu tô sempre viajando para os melhores destinos e ficando nos melhores lugares. Fora isso, ainda tem o mais importante, eu pude dar conforto e segurança pra minha família, além de poder ajudar as pessoas que um dia eu tanto sonhei em ajudar. Matheus Borges é um especialista em tráfego direto, tráfego pago. Se você não sabe o que é tráfego pago, é quando a gente investe um certo valor em uma plataforma, seja Facebook, Google, YouTube, enfim, tem várias outras que você pode estar investindo esse dinheiro. E o que essas plataformas fazem com o investimento que você dá? Ele vai mostrar os seus anúncios, tá? As suas propagandas para o seu público ideal, certo? Muitas pessoas na internet pensam que é fácil, é só apertar alguns botãozinhos e pronto, vai cair comissão. Bom, a história é diferente, não é assim que funciona, tá bom? É um conteúdo que você precisa prestar bastante atenção e ter um bom professor. E nada melhor do que o Matheus Borges, tá? Ele já faturou milhões de reais nesse mercado, somente com tráfego direto. E é isso que ele ensina no MVO, o Máquina de Vendas Online, que é o treinamento dele principal. Eu vou te mostrar tudo o que tem dentro do treinamento, tá? Eu tô aqui pra te mostrar tudo o que tem dentro do treinamento, sem mimimi, sem muita falação. Aqui é a verdade. Vejo muitos vídeos aqui que falam, falam, falam e não te mostram o curso por dentro. Aqui eu vou te mostrar cada detalhe pra você não ter nenhuma dúvida. Inclusive, dentro do MVO, tem um módulo chamado Renda Turbo. Somente com esse módulo, eu lhe digo que você consegue fazer em menos de 48 horas, aplicando tudo o que ele vai te ensinar, 500 reais no mínimo. Eu, só com esse módulo, já fiz mais de mil reais. Então, por mim, esse módulo Renda Turbo vale pelo curso inteiro. Mas, enfim, o treinamento é super completo. E eu vou te mostrar agora, sem enrolação, aqui na tela do meu computador, como é esse treinamento por dentro. E aqui a gente já tá dentro do MVO, que é o Máquina de Vendas Online, do mentor Matheus Borges, mais conhecido como Borges, tá bom? Eu quero falar um adendo muito importante aqui. Existem vários links circulando nas internets falsos, tá? De pessoas querendo vender o treinamento, sendo que quando você compra, no final, acaba não sendo. Então, o link verdadeiro pra você tá adquirindo esse treinamento vai tá aqui abaixo, na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado. Então, vamos lá analisar o MVO. O MVO, ele é um treinamento que não é para todo mundo. Então, existem dois tipos de pessoas no mercado que precisam do MVO e outro grupo que não precisa. Então, ao longo do vídeo, você vai definir se você tá no grupo que precisa ter o MVO pra escalar o seu negócio, ou você tá no grupo que não precisa, tá? Então, deixando bem claro isso aqui pra você. E aqui, a gente já se depara com toda a grade do módulo, tá bom? Do curso. Então, aqui a gente tem o grupo VIP, que é o suporte do MVO. Então, muitas pessoas ficam preocupadas com o suporte, de adquirir um treinamento e ficar sem resposta, sem ajuda. E aqui no MVO não acontece isso, porque você tem um suporte ali no Telegram. Se você não sabe o que é isso, aqui, neste módulo, o Borges vai te ensinar o que é essa plataforma, como instalar no seu celular, enfim, como entrar no grupo. E lá dentro do grupo de suporte, você tem um suporte, tá bom? De qualidade, com uma equipe especializada do próprio Borges, tá bom? Então, tem uma equipe ali, formada por várias pessoas profissionais pra te ajudar. Você tem a sua resposta em menos de 10 minutos, tá bom? Tirando a sua dúvida. Então, do básico ao avançado, você perguntando para o suporte, ele vai te responder. Além das pessoas especialistas, tá bom? Então, da equipe do Borges, tem as pessoas que fazem parte da comunidade MVO. Então, os alunos que podem também te ajudar. E você também pode fazer um network bacana, porque lá tem alunos que faturam 5, 6, 7 dígitos. E quem tá conversando também, pra você fazer uma amizade. Então, isso é maravilhoso. Você tá ali perto de pessoas que já faturam e pessoas que estão iniciando. Então, você não vai se sentir sozinho na nossa comunidade do MVO. Logo após o módulo, né, que te ensina a você entrar no suporte, tem os conceitos do marketing digital. Por quê? O MVO, ele é um curso básico ao avançado. Então, ele ensina realmente os princípios, os pilares do marketing digital. Pra você que tá iniciando, não sabe quais são os conceitos, não sabe como é que funciona aqui o marketing digital. O digital, né, trabalhar com digital. E o Borges vai te mostrar isso aqui. E quando eu falo avançado, cada módulo que ele vai, né, dando a aula, você vai se aprofundando nos assuntos. Chega um momento, aqui nesse módulo, que ele vai te dar a estrutura completa pra você fazer de 5 a 7 dígitos. Só depende de você. O módulo 2, ele vai te ensinar sobre as plataformas e os nichos que você deve escolher, como escolher os produtos. Então, aqui mora o ouro. Logo após, sem enrolação alguma, o Borges, ele é super objetivo. Não tem aulas acima de uma hora, de uma hora, 45 minutos com enrolação, não. As aulas dele são objetivas. Então, isso facilita a nossa vida que tá na correria, enfim. Aulas objetivas, claras e com conteúdo. E aí, no módulo 3, você já entra na parte de Facebook e AdSense. Então, aqui você já coloca a mão na massa. Logo após, vem construindo a sua estrutura própria. E depois, tem tipos de anúncio no Facebook e AdSense. Tem pessoas que acham que é só colocar um tipo de anúncio, segmentar ali homem e mulher e pronto. Não, tá errado. Existem vários tipos de anúncio, vários tipos de anunciar diferente. E aqui, o Borges te ensina isso. Logo após, tem mais Facebook e AdSense parte 2. Facebook e AdSense parte 3. Pra você ver que o assunto que ele trata aqui é de uma maneira densa, com uma didática simples, que facilita a sua vida. Então, aqui ele trata em 4 módulos, de maneira super densa, mas com uma didática super simples. Então, não se preocupe de você ficar perdida no que ele tá falando. Não tem isso. A linguagem dele é muito simples, você vai entender. Ele trabalha em 4 módulos, Facebook e AdSense, de maneira assim, muito, muito fácil, muito simples de você entender e começar a faturar. Logo após, tem um módulo de otimização, né? De análise da otimização de métricas. Então, aqui esse módulo é super importante pra você. Não adianta você subir uma campanha e não saber analisar as métricas, tá? Você não vai conseguir escalar. Não vai conseguir ir pra frente. Então, aqui ele tem o módulo exclusivo, ensinando como ele analisa e otimiza as métricas para ter os melhores resultados. E aqui, você já tá vendendo, já tá fazendo suas vendas, já tá ganhando dinheiro. E chegou o momento de você escalar o seu negócio. Escalar o seu negócio é quando você quer faturar mais. E aqui, é óbvio que o Borges também fez um módulo te ensinando como você vai escalar isso no Facebook AdSense. Por quê, né? Ele fez um módulo tão redondinho, tão bonitinho, te ensinando isso. Porque não é apenas tacar o dinheiro lá no Facebook AdSense. Você vai se dar mal se você fizer isso. Experiência própria, tá? Então, aqui ele te ensina os macetes de você fazer uma escala no Facebook AdSense e lucrar muito. Logo após, cuidados com os bloqueios no módulo 10. Depois, contingência, que é super importante pra você que quer fazer um negócio na internet, é saber sobre contingência. O funil do WhatsApp, funil de remarketing, que é super interessante. E aí, chegamos ao módulo 14 de vendas de produtos Blacks. Então, se você tem interesse em vender produtos Blacks, aqui no módulo 14, o Borges te ensina como. E aqui, chegou o módulo Renda Turbo, que foi aquele que eu lhe disse lá no começo do vídeo que eu consegui fazer mais de mil reais. Esses mil reais foi importantíssimo para eu começar a rodar o tráfego. Porque, enfim, precisa realmente de uma renda a mais pra você fazer os testes. Então, aqui, ele te ensina isso, como você pode fazer isso em menos de 48 horas. Então, esse módulo aqui, ele se paga pelo curso inteiro. Eu estou completamente apaixonada por esse módulo Renda Turbo. O MVO, ele é um treinamento vitalício. Ou seja, daqui a 10 anos, você ainda conseguirá acessá-lo. E além do mais que, o Borges sempre atualiza. Então, inclusive, no momento que eu tô gravando aqui, tem vídeos novos na análise de métricas. Que ele fez, mostrando as métricas do que ele tá fazendo. Então, aqui, é o famoso Ski The Game. Ele faz as campanhas, ele gera dinheiro. E vem aqui, mostra pra gente como ele tá aplicando isso no dia a dia dele. Para a gente também aplicar. Então, é isso que eu acho também muito interessante. Além da proposta de ser vitalício, tá bom? Ele é um dos poucos ainda no mercado. Eu acho que o único que fornece essa garantia tão ótima. Que é atualizar sempre o curso com as novidades do mercado de maneira vitalícia. Ou seja, já fiz, né? E faço sempre a compra de novos treinamentos para ter novos conhecimentos. De setecentos, oitocentos, mil. O último que eu fiz foi de mil novecentos e noventa e sete reais. E o conteúdo que tem lá dentro desse curso de quase dois mil reais que eu comprei. É básico comparado ao que o Borges fornece. Então, na minha visão, o MVO, ele tá muito barato por tudo que ele tem. Então, se eu fosse você, eu garantiria. Enquanto tem essa proposta de ser vitalício, tá? Porque a tendência do mercado, a maioria já tem, é que tem a duração de um ano. E aí, logo após um ano, e caso surja uma novidade no mercado e você tenha que saber, né? Pra você se atualizar e ficar à frente dos concorrentes, você vai ter que pagar novamente em um novo treinamento. E no Borges não acontece isso. Você vai comprar agora e vai ter acesso para sempre. E logo aqui abaixo, a gente encontra o módulo de Google AdSense. Então, além do Facebook, você vai ter o Google, que é a maior rede de pesquisa do mundo. Então, você vai ter duas fontes enormes de tráfego pro seu site. E logo isso, você vai ter uma venda muito grande, muito recorrente. Então, é uma maravilha você juntar essas duas estratégias no seu negócio. Bom, a minha opinião é que, sim, se você tá disposto a fazer um tráfego pago, escalar o seu negócio em 5, 6, 7 dígitos, tá bom? Ter um negócio escalável, conciso, tá bom? Não quer ficar no tráfego orgânico, você não quer ficar no X1 ali, produzindo muito conteúdo. Esse MVO é pra você. É pra você que quer realmente aprender a dominar o tráfego direto, tá bom? Que é tráfego direto. É quando você pega um anúncio, tá? Mostra pro seu público-alvo e já joga ele no site e do site ele faz a compra. Não tem você intermediando, conversando com aquelas pessoas, tá? E aí, se você tá disposto a fazer isso, a fazer dinheiro enquanto dormem, enquanto passeia com sua família, enquanto você tá na festa, enfim, enquanto você tá fazendo milhões de coisas, você tá vendendo, esse curso é pra você. Você só vai conseguir fazer isso que eu tô te falando, curtir a vida e ganhar dinheiro com o tráfego direto. E nada melhor do que ter Borges, né? O seu mentor, Matheus Borges, te ensinando. Então eu recomendo profundamente o MVO pra você. Se você não quer nada disso, infelizmente o MVO não é pra você. Mas considerando que você quer realmente mudar de vida, quer fazer vendas enquanto dorme, enquanto passeia, enquanto vai à festa, enquanto está com sua família, o MVO é pra você. E eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho